Música Ministro de Defesa, seja para a Companhia Nebehalo Manutenção Barro Jaco Militar, Iha Behalo Manatoto. Música Classe Jaco, Betano Jaco. Música Cidade 100% e Itatêna, Catequidane, quase que Cidade rala o batida, de maneira que a companhia cara que está noção e o governo do Labelle continua a situação iranê. Também é o ministro Rássica Hanoim e o chefe de Estado-Maior-General para a revisão da situação iranê e o cargo necessário. O contrato de NABEMA que existe, revê, para depois ralar o processo de manutenção, como deve ser, e que conclui a responsabilidade para o processo de manutenção militar militar. Há a revisão do processo de contratação que existe, se necessário, há a revisão e Itabuca. Há a contratação do fundo, vai acompanhar a NABEMA que o que é verdadeiramente o que é, mas o que é a manutenção da Itanerosa. Pedro Klamar foi, Catutan, o governo se repara a companhia Vikas, onde for falha oportunidade da companhia Seluk, onde continua a manutenção da Rua Jaco, também considera a companhia Vikas enfrentar dificuldade de Barak e o processo de manutenção. O orçamento da manutenção da Rua Rua não é, mas o governo seluou na companhia Vikas Indonésia, também finaliza a manutenção da Rua Militar Betano. João Carlos, ZMN